E eu entendo que ter uma doença incurável, como é uma doença autoimune, né, que a gente tem... Alguém perguntou, tem cura? Dá pra falar que tem cura? Não dá pra falar que tem cura. Dá pra falar que tem remissão, que é o controle. O que é remissão? É você não ter mais os sintomas que você tem hoje da autoimune. Ver os seus marcadores sanguíneos modificando, isso é remissão. Agora, se você volta pro seu estilo de vida que te levou pra uma autoimune, obviamente, seus sintomas vão aflorar, vão voltar. Só que existem fases, né, existem fases em que você fica mais restritivo do ponto de vista alimentar e fases que você fica mais permissivo. Então, na fase de ataque, na fase de exclusão alimentar, você tem que ser agressivo. Você tem que chegar dando voadora, excluindo, excluindo mesmo, não evitando alguns alimentos, excluindo. Seu organismo tá hiperreativo, tá inflamado. Tudo que você come, seu corpo reage. Agora, conquistou a remissão, você tem que manter um estilo de vida. Só que, lógico, você vai aprender a se permitir comer coisas que não são boas, né, do ponto de vista nutricional. Você vai saber fazer isso. Mas você não vai querer voltar pro seu estilo de vida. Eu te garanto que você não vai querer voltar pro estilo de vida. Depois que você experimentou o bom, você não quer voltar pro ruim. Eu te garanto que você não vai querer voltar pro seu estilo de vida.